Olha, o nosso jornalismo acompanhou o drama de moradores de Aparecida de Goiânia com a ponte caída entre o Jardim Dom Bosco 1 e 2 por mais de um ano, minha gente. Hoje, o repórter José Eduardo Rodrigues foi lá mostrar que a realidade é outra, porque aqui, problema mostrado é problema resolvido. Antes de chamar o Zé, olha Zé, você vai pegar a coisa toda bonitinha aí, né Luciana? Porque quantas vezes nós não fomos lá, mais de três reportagens, participações ao vivo, a gente não desistiu. Foi muita insistência e valeu a pena, tá aí o resultado. Vamos ver. No meio do caminho agora tem uma ponte, a tão aguardada na avenida Epitácio Saraiva da Cruz, no Jardim Dom Bosco 2, em Aparecida de Goiânia. Que alívio para a dona Cleusa. Encontramos a dona de casa bem cedinho. Estava indo visitar o filho que mora do outro lado da passagem e lembra como fazia esse trajeto há uns meses atrás. Era uma tortura, muito ruim para passar aqui, né? A gente tinha de cortar a volta, eles mesmos tinham moto, carro, tinham de me buscar, iam terminar o dia todo. E aí, quando a senhora decidia passar por aqui, tinha que arriscar? Tinha que arriscar, num treino bem veraninho. Acompanhamos o drama dos moradores desde que a ponte caiu, lá em 10 de fevereiro do ano passado, após uma forte chuva. O repórter Lucas Barbosa madrugou para mostrar a mudança na rotina de duas mulheres que precisavam acordar mais cedo e andar a pé para conseguir embarcar no ônibus e chegar no trabalho. É o caso da Sandra e da Núbia. Hoje nós vamos acompanhar essa peleja delas. São cerca de 15 minutos de caminhada. Agora, por que esse desvio acaba sendo mais perigoso que passar pela ponte quebrada? Diariamente aqui tem assalto e fora que a gente sai no escuro, de casa, né? Por isso que o perigo é maior. O Lucas também mostrou o perigo para quem decidia passar no local mesmo com a ponte caída. Para quem decide passar por aqui, agora, 4h50 da madrugada, vou pedir para o Hilton Santiago desligar a luz do equipamento para te mostrar o porquê que é perigoso passar aqui. O risco de acidentes e também o risco de assalto. É um pouco dificultoso, né? Dá mais uma hora dessa. Atravessar uma ponte desse jeito aqui é um perigo. Uma tragédia anunciada. Depois de cair ao passar pela ponte quebrada, o Jean Carlos de Oliveira Santos ficou em coma durante sete dias. Quebrou 11 dentes. Teve duas fraturas no rosto e uma fratura na mão. Até que no dia 3 de outubro de 2022, quase oito meses após a estrutura ceder, o Elias Júnior trouxe o que todo mundo esperava dessa novela. As máquinas estão rolcando a todo vapor, já preparando tudo para a construção do bueiro triplo. Mais seis meses se passaram e o problema mostrado está de fato resolvido. O prefeito de Aparecida de Goiânia justifica a demora para sair a construção. Pelo chuvoso, parte burocrática, licitação não é fácil. Licitação é um processo licitatório, não fica pronto por menos de seis meses. Então, são coisas que às vezes a população não entende, mas a gente precisa passar por esse trânsito para que a gente possa fazer uma obra dessa envergadura. Para fazer uma nova ponte, o poder público gastou um milhão e meio de reais. Por baixo passa o córrego Saco Feio. Mas não é só essa água que corre pelo caminho. Foi preciso aumentar espaço para vazão. O bueiro celular triplo é justamente para passar mais água por baixo da ponte. Em algumas épocas do ano, o trecho sofre com um grande volume de água por estar na parte mais baixa do bairro. E aí, por isso, o reforço na construção da estrutura. A ponte liga pontos importantes, como a GO040, que acessa a capital e região metropolitana. É o caminho do Edilson, que não vai passar mais apuro para chegar no trabalho. Para mim, vai me beneficiar bem demais, porque eu sofri demais caindo dentro de água ali, molhando os pés, não podia nem calçar um sapato. Olha, agora sim, olha, a obra ficou boa realmente. E um ponto importante, a proteção devida ali, a calçada, para o pedestre passar com proteção, né? Proteção dos carros e também proteção ao córrego, um afastamento adequado. Foram muitos meses, mais de um ano, aliás, de espera. Valeu a pena. A gente agradece, claro, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Infraestrutura e agradece principalmente os moradores dessa região, do Jardim Dom Bosco 1, Jardim Dom Bosco 2. Tiveram que andar aí, às vezes, 5 quilômetros para pegar um ônibus. Não tinha uma passagem ali para o pedestre, mas a gente não desistiu em momento nenhum, né, Luciana? É, a gente percebe que é uma obra com uma estrutura bem reforçada, né? A prova maior será no início do período chuvoso, mas ainda bem que ela está aí e, graças a Deus, os telespectadores confiam aqui no Jornal do Meio Dia. Estivemos juntos, cobrando a providência e agora, felizmente, mostrando aí o resultado. Agora, com certeza, vamos arborizar aí nos arredores e vai ficar tudo bem. Muito bom, viu? Tchau, tchau.